Veja logo mais no SBT Brasil. Cinemas e teatros devem reabrir no mês que vem na cidade de São Paulo com 60% da capacidade. Justiça derruba decisão e médicos peritos terão que retornar às agências do INSS. Governo publica nova portaria sobre aborto em caso de estupro. Protestos antirracistas tomam as ruas dos Estados Unidos após júri inocentar policiais envolvidos na morte da jovem negra Breonna Taylor. E eu espero você. Obrigado.